Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos fazendo mais um vídeo aqui para o canal Play Sound. Hoje, galera, o vídeo é a pedido de um inscrito do canal aí. Mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero agradecer vocês aí, agradecer todos vocês aí por a gente ter chegado a 90 mil inscritos. A gente já está chegando a 100 mil inscritos, que é a tão sonhada marca de qualquer aí, de qualquer pessoa que grava vídeo para o YouTube aí. A tão sonhada placa de 100 mil inscritos está chegando, galera. E eu agradeço muito a vocês aí. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo, tá? Já faz três anos que eu estou gravando o vídeo aí para o YouTube. No começo nem eu acreditava em mim mesmo, eu não acreditava que ia dar certo, que eu ia conseguir chegar nessa marca. Parecia que era muito longe, na verdade é longe, é muita ansiedade aí para você chegar nessa marca. Eu sei que tem canais aí que chegam nisso em muito menos tempo, tá? Tem canais que não demoram nem um ano para chegar em 100 mil inscritos. Alguns aí conseguem essa marca em três meses, quando é patrocinado por algum canal grande, quando é indicado por algum canal grande. Tem muitos que chegam em uma semana 100 mil inscritos. Mas para mim 100 mil inscritos foi uma grande vitória. Eu chegar em 100 mil inscritos em três anos foi muito bom, para mim já está ótimo. O importante é a gente ir conseguindo devagarzinho aquele público que realmente gosta, que realmente curte o nosso conteúdo aí. Apesar de não ser um conteúdo mil maravilhas, mas o importante é ter menos inscritos, inscritos fiéis aí que nem vocês, inscritos que estão sempre curtindo, sempre visualizando, sempre comentando aí no canal. Inscritos que realmente gostam do que a gente faz, tá? Então eu quero agradecer todos vocês aí. E quando a gente chegar em 100 mil inscritos vai ter sorteio, tá galera? Eu só fiz um sorteio até hoje no canal, na história do canal, só fiz um sorteio até hoje. Mas depois que a gente atingir 100 mil inscritos vai ter um sorteio. E a cada 10 mil inscritos a gente vai ter que fazer um sorteio novo. Não vou falar o que eu vou sortear, né? Nada do que eu sortear aqui para vocês, vai pagar a força que vocês dão aí para o canal. Mas a gente vai tentar agradecer de alguma forma vocês aí, beleza? Então chega de enrolação galera, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a ligação do painer cara preta bobina dupla. Na verdade é um painer só, tá galera? Um painer só que ele está em dúvida. Eu não sei falar o nome do nosso parceiro aí, mas eu vou deixar o comentário dele na tela aqui para vocês verem agora. Certo? Então vamos fazer aqui agora. Para a gente ligar um falante bobina dupla em um módulo de um ON, tá? Esse esquema que eu vou fazer aqui, ele serve tanto para falante bobina, tanto para sub bobina dupla 4 mais 4, quanto para sub bobina dupla 2 mais 2, tá? Se caso o seu módulo for de um ON, beleza? E se você estiver usando só um falante. Esse esquema que eu vou passar aqui para vocês, é se você estiver usando um falante só, beleza? Então o que a gente vai fazer, ó? Vocês podem ver que aqui no alto-falante eu tenho 4 pinos, 4 pinos aqui, ó. Aqui é uma bobina, tem um positivo e um negativo, que é uma bobina. Aqui outro positivo e outro negativo, que é outra bobina, tá? Então para vocês fazerem a ligação no módulo de um ON, você vai ter que pegar um pedaço de fio como esse, não precisa ser fio paralelo, tá? Pode ser dois fios, dois pedaços de fios, dois cabinhos simples. Aqui eu estou usando fio paralelo para ficar mais fácil. Vocês vão pegar um pedaço de fio, esse fio aqui seria o fio que vai até o módulo, que vai sair da sua caixa para ir no módulo, tá? Então o que vocês vão fazer? Esses fios paralelos, ele é marcado com uma listra, tá? Então para você ter uma referência, você pode usar o que tem a lista prata aqui, ó. Não dá para ver direito porque a lista é prata. O que tem a lista prata, eu vou ligar os dois juntos, que seria positivo, eu vou usar ele como positivo. E os dois sem listra, eu vou usar como negativo, tá? Então vocês podem ver, ó. Eu liguei aqui os dois positivos juntos, os dois negativos juntos. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Essa ponta aqui que está os dois fios ligados juntos, eu vou ligar aqui, o positivo no mais aqui, no positivo do alto-falante, o negativo no negativo do alto-falante, certo? Você pode ver que sobrou essa pontinha aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa. Eu estou usando um fio grande aqui, mas você pode usar um fio mais curto aí, não tem problema. Aqui é a mesma coisa, ó. O positivo que está saindo dessa bobina, você vai ligar no positivo dessa aqui, e o negativo no negativo da outra, certo? Então, ou seja, a potência do módulo está vindo aqui, certo? Então está aqui, ó. Positivo e negativo ligado aqui no módulo. Ele está vindo aqui, ó, e alimentando essa bobina aqui, certo? E esse pedacinho de fio, ele está saindo daqui para alimentar a bobina do lado. Então essa é uma ligação em paralelo, tá? Ou você pode puxar os dois fios até no módulo. Você pode fazer isso aqui também, ó. Se vocês acharem mais fácil aí, eu acho que dá para economizar fio aí, bastante fio fazendo desse jeito. Não precisa puxar dois fios lá no módulo. Você pode estar fazendo isso aqui também, ó. Está aqui, positivo e negativo da bobina, certo? Vocês vão juntar os dois positivos. Os dois positivos aqui. Os dois negativos. E está ligando aqui, ó, na saída do módulo. Positivo com positivo, negativo com negativo, certo? Mas para economizar fio, vocês podem ver que aqui está saindo o fio dessa bobina aqui, dois fios dessa bobina, que é positivo e negativo. E dois fios da outra bobina aqui, ó, que é positivo e negativo, certo? Então vocês vão puxar os dois positivos, um de cada bobina, no positivo do módulo. Os dois negativos no negativo do módulo, beleza? Essa ligação vale tanto para o falante que é bobinas 4 ohms, duas bobinas de 4 ohms, quanto para duas bobinas de 2 ohms. Se caso o seu módulo for 1 ohm, beleza? Se o seu módulo for 1 ohm, essa aqui é a ligação para ligar um alto-falante, tanto bobina dupla 4 mais 4, quanto bobina dupla 2 mais 2, beleza? Se o seu módulo for 1 ohm, você pode fazer isso aqui e ligar no módulo em dois falantes, tá? Aqui duas bobinas de 4 ohms, ela vai dar 2 ohms. Se você tiver outro falante, que é mais duas bobinas de 4 ohms, ele vai dar mais 2 ohms. Você casando eles em paralelo aqui, ele vai cair para 1. Então sempre que você tem 1 mais 1, ele cai, em vez de subir, certo? Se você tem aqui uma bobina de 4 mais uma de 4, ao invés dele subir para 8, ele vai cair para 2, certo? Ele sempre cai pela metade. Se você tem duas de 4, vai cair pela metade de 1, vai cair para 2 ohms, beleza? Então espero que tenha entendido aí, galera. Então espero que tenha tirado a dúvida aí de vocês, tá? Se você for ligar dois alto-falantes bobina dupla 4 mais 4, compre um módulo de 1 ohm, tá? 1 ohm, faça a ligação das bobinas todas em paralelo. O que é paralelo? Positivo com positivo, negativo com negativo, e liga na saída do módulo. Você pode fazer isso nos dois alto-falantes. Se caso o seu módulo, se você, se caso os seus falantes for bobina 4 mais 4, e seu módulo for 2 ohms para 2 alto-falantes, você será obrigado a ligar em sério as bobinas, tá? Não vai ter jeito de ligar em paralelo. Você vai ter que ligar em sério as bobinas para casar com a impedância mais alta, senão pode queimar saída do seu módulo, tá? Então, se o seu módulo for 1 ohm para dois falantes 4 mais 4, você vai ligar as bobinas em paralelo. Se o seu falante for 4 mais 4 e o módulo for 2 ohms, você será obrigado a ligar as bobinas em série, tá? O que é sério? Série seria você pegar um pedacinho de fio e jampiar. Você vai pegar um pedacinho de fio, ó. Você vai pegar um pedacinho de fio e ligar esse pino aqui negativo nesse pino positivo. Então você vai jampiar os dois do meio, tá? Aí jampiou os dois do meio, você esquece ele e vai usar os dois da ponta para fazer a ligação no módulo. Beleza? Se for 2 falantes bobina dupla e o módulo for 2 ohms, você vai ter que fazer a ligação em série. Jampiar os dois pinos do meio, jampiar esses dois pinos do meio aqui, ó. Pega um pedacinho de fio, liga nesse com esse. Jampiei os dois, aí você vai usar somente esses dois que tá sobrando um em cada ponta. Aí vai ligar no módulo. O outro outro falante é a mesma coisa, liga no módulo, jampiei os dois do meio e puxa direto aqui no módulo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí, espero que tenha ajudado esse vídeo aí, que tenha ajudado vocês aí, que tenha ajudado o nosso parceiro aí que pediu o vídeo. Se gostou, galera, deixa aquele like, se inscreva no canal e forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí